E nesta quarta-feira vai acontecer o Bike Night, promovido pela Sociedade Ginástica aqui de Novo Hamburgo. Podem participar do passeio ciclistas profissionais, amadores e crianças com mais de 10 anos, acompanhadas pelos pais. Alcione Miller traz outras informações. O evento que era para ter acontecido na semana passada foi transferido devido a um mau tempo. Mas isso deu um tempinho ainda mais para os simpatizantes da bicicleta, do ciclismo, poderem participar do Bike Night. E essa já é a segunda edição do evento, né? Como é que estão os inscritos? Olha, está superando o primeiro já de cara. A gente teve na primeira edição em torno de 170 pessoas e nessa a gente já está esperando perto de 300. Justamente esse atraso, que infelizmente choveu na semana passada, nos ajudou na divulgação porque mais pessoas estão demonstrando interesse. E a gente espera todo mundo aqui na quarta. As inscrições vão até as 19 horas e 30 minutos e às 20 horas é a largada aqui na Sociedade Ginástica. Isla, se chover, se tiver mau tempo, como é que faz? Bom, vamos para o mesmo critério. Vai passar para a próxima quarta, né? Então, é quarta noite. Isso está definido o dia na semana. E sempre que, caso chover, a gente espera que não chova agora, que seja um dia legal, né, Beto? Que o pessoal está esperando realmente para participar. Que, se não, vai ser na próxima quarta. E aí a gente vai avisando o pessoal e esperando todo mundo aqui. Tá certo, então. Lembrando que as inscrições não têm custos, né? São de forma gratuita. É só vir aqui até a Sociedade Ginástica ou então na Beto's Bike, que é uma parceira. Beto, esse evento também serve para incentivar as pessoas a utilizarem as bicicletas como meio de transporte, né? Claro. Hoje a importância da localidade urbana, né? Nós estamos projetando vários passeios ciclísticos em Novo Hamburgo. Essa parceria com a Ginástica, né, vem acrescentar o calendário. E a gente espera a comunidade inteira para divulgação, né? E também a utilização da bicicleta com o meio de transporte e também dividir um pouco o espaço com os automóveis na cidade. É certo. O espaço está dado, então. Muito obrigada pelas informações de vocês. E você, que é, então, adepto da bicicleta ou que quer começar a praticar esse esporte, pode conferir nesse dia 27, na quarta-feira. As inscrições vão até as 19h30, como a Isla falou, na Sociedade Ginástica ou então na Beto's Bike. Não tem custo a inscrição para o evento. E aí, Carlos, já preparou a tua bike? Tá preparadinha, sim. Acione só, esperando pela quarta-feira para participar aí do Bike Night.